Eu falei pra ela fingir Que ninguém tá vendo e tira devagarinho sua roupa No escuro, no claro, no salão, no quarto No beco, no cano, é fato Com força eu te taco, só fingir Que ninguém tá vendo e joga devagar Só vou passar pro ar Nasci que ela desce em câmera lenta Bandida representando E faz a posição, moço Pra me sentar, pra me notar Tu sabe que eu sou bandido e tu tá correndo perigo Mas vou machucar só um pouquinho E faz a posição, moço Eu só queria desejar boa sorte Fingir que eu sou forte Mas meu ponto pra quem deseja você Você me dá bloco Coração se fode O tanto que eu choro Só falta chover Bebê eu te love, bebê Bebê eu te love, bebê Bebê eu te love, bebê Bebê eu te love, te love, te fode Eu te love, bebê eu te love, bebê Controla, controla E para a muleque, o balão vai começar Tu não deu valor e agora vai se estrepar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Tu vai querer jogar Porque sua amiga eu vou sarrar Sua amiga eu vou sarrar Porque sua amiga eu vou sarrar Quem não vai dar, tu me escutar E que a tua mente imagina nós na cama Sento gostoso, fêmea, lala de pijama Amor, não se acostuma Se apaixonar é complicado De corola blindado Desce Jack e Honey Tá tudo tomado pela tropa do homem Eu vou lá de quatro, vai faz o seu nome De vestidinho na praga, te abster de longe Mas é que de alguma forma a gente se encaixa Minha amidade tá fazendo falta Covadinho que ela faz Covadinho que ela faz A raba Seita da brava Seita da brava Que menina Perigosa Quero replay daquela noite Ela se tentando Eu vou com carinho Eu vou com carinho Ela quer com carinho Se ela bota a mão Depois bota a mão Depois bota a mão Depois bota a mão Solta a churros Solta a churros Eu vou com carinho Ela quer com carinho Se ela bota a mão Depois bota a mão Ela gosta que nós É vida a mão Ela quer com carinho Se ela bota a mão Eu vou com carinho 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 Menina da boca de mel, onde cê tá? Pede boca em pina e toma, pede boca em pina e toma Pede boca em pina e toma, pede boca em pina e toma Pede boca em pina e toma, pede boca em pina e toma Nada é verdade, vende, quebra e desce pra vilão Mas não me apega o bandido, não demora não Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Só no escondidinho que eu vou te dar gatucadão Bebequinha, malvada, descendo ela trava, diz que começou e não para Quer tomar sarrada, quer, quer, quer tomar, pede boca em pina e toma Bebequinha, olha essa de aquela, muito gostante é ela Eu vou até bater palma pra aba dela Olha a testaria dela, muito gostante é ela Eu vou até bater palma pra aba dela É, assim tá gostoso Eu sei que a vida é sua, mas meu coração é meu Para dizer sempre me esqueceu Sei que o sorriso é seu, mas o motivo tem é que eu Tem tudo pra gente viver Linda, diferente das iguais, minha preferida Prefiro pra te pedir mais, vida que me siga Me dá pra você Me dá pra você Se acabou Que não me tem mais do seu coração Sai sentada, marca o seu lugar Eu vou enquanto tudo durou Segredo só não conta pra ninguém Os dedos e tu vi que tu se abarro também Deixa essa rato acolá de mim Deixa essa rato acolá de mim Tenta me evitar não tem como Se acaba sentando Eu já saquei seu plano Olha que diz por que ser assim Deixa essa rato acolá de mim E a pô depois sem amor Vem pra cá sem sentimentos Trampadu sem amor Sua moleque safado parece até que não tem coração Trampadu sem amor Sua moleque safado parece até que não tem coração Problema é seu se você se moveu Sua menduca, Didi e Leão Problema é seu se você se moveu Sua menduca, Didi e Leão Problema é seu se você se moveu Vai mal, vaidinho É creonelas, porra Pezim, 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 pezim Ombrim, ombrim, ombrim Ombrim, 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 ombrim Bate, joga, sobe, joga Joga, joga, joga Bata, e seu balinho tá com longa Essa é a tropa da filha Ela vai te jogando na ronda do lança Borde a cara, cala, tarapando Ela vai te jogando na ronda do lança Borde a cara, cala, tarapando Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada e no tapa no vento Boca tocada e no tapa no vento Ela gemeu quando eu botei dentro Boca tocada e novinha não tá vindo Ela gemeu quando eu botei dentro Oi, oi Parar em frente, a joga tá vendo Deslize Imbro em bola Imbro em bola Imbro em bola Imbro em bola Relaxa vocês tamais Longe de mim assim não dá, não dá Então senta aqui pra melhorar Os todos sentaram, cantando com conciliação Vai dar se beber, não para não É minha paixão Então senta a fada Olha o movimento da danada, safada Toma essa tacão na raba Hoje é sequência só de botada Seja fada Seja fada Quando ligue ela dentro da rama Maluca Quem me acha, me procura na festa Dê best com bonde, dá essa perda As mais linda faz maquinha, cara que não presta Quem me estiga vem na pique, se amarra na peça Quando joga a bunda eu começo a pensar Dá nada, tu não vale nada Brinquesa pra samba, eu chonei na pessoa errada Bandido que tu vai sentar primeiro Só bandido gostoso, essa tropa tá demais Vou ter que escolher em qual eu quero sentar mais Unido, niter, unido, niter Hoje o bandido escolhido foi você E me bota, bota, que fode, fode gostoso E me bota, bota, que fode, fode gostoso Sabusadão, cara fechado, posturado Bosta, 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 bosta É vucidão, é vucidão, é vucidão, é vucidão É galadão, assentadinha, safadinha, muito diferente Muito diferente Que lembro da gente Hoje tô chefe, tô bonito e você quer uma condição Joga pra Raul Joga pra ladrão Joga pra Raul Joga pra ladrão Para trás E pra mim tanto Faz e pra mim tanto Vou voltar curtir o baile no morro Ela sabe que eu sou do bagulho todo Se interessa quando vai passar do moço Vem jogando e vai passar, ela nem me engostou Todo dia A chota apertadinha Ela adora a ousadinha Tu tá querendo leite, puta Eu te faço um lembrete Vem me, vem me dar mamadeira doida pra mamar os pia Aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha Aperto minha pepequinha Me chama de bebê Tu tá querendo leite, puta Eu te faço um lembrete Vem me, vem me dar mamadeira doida pra mamar os pia Toma peru Toma peru Pula 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 Felicias e amassos Foi muito lindo, tenho que contar um relato Nós dois pelado Entrou do carro Com vidro fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Vai amor, seu seja furado Meu amassado Sem medo de se apaixonar Na cama O que ela chama Que conheço pianha Loucura Que ela fez contigo Eu dei seu cabaldinho Sem medo de se apaixonar Na cama O que ela chama Que conheço pianha Você não nasceu pra namorar Eu sei que a vida é sua Mas seu coração é meu Para de dizer que me esqueceu Sei que o sorriso é seu Mas o motivo sempre é eu Será que dá pra entender? Será que dá pra entender? Que eu tô te querendo Só volta você lutar Tá difícil, entendeu? Eu vou ter que desejar Hoje eu vou pedir a sua moto Joga Isso mexe com meu coração gostosa Sabe como mexer de tesão Adora Porque eu vou deixar Nunca pra dar Eu não sei o que Tô 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 Top do pai, do pai, do pai, do pai, coi que quiser nada aqui, pai. Pai, 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 do pai, do pai do Brasil. Brasil, Brasil. Pai, pai, Gui do Brasil tem um fode com abelha e lando pra ter uma macacoiga. O bota o balão pra subir, espirro, lança a puja. E a partir deste momento, to a caquinha um por Vem se paja com o jeito que cê tá Maldade sua, doce Tu apaixona tim nessa sentada E só dá é culpa sua Quando desce sobe é bom lá E drama, a tarde soa, docinho Tô apaixonadinho nessa sentada Docinho, tô apaixonadinho nessa sentada Combina louca brigando de madrugada Simplesmente um rabo anunciado perdido na alma safada Malvada Sempre quer jogar na minha cara Toda briga vem com as mesmas ideias erradas Mas não consigo viver longe dessa culpada Toda vai pra paz, mas sempre brota alegada Simplesmente um rabo anunciado perdido na rapadeira Não quero mais nada pra quem me atestando Que carinho me olhando, chama o vulgo do malandro Que carinho me olhando, que eu vou te empurrando Vou te empurrando, me olha com essa cara Faz eu te pular, pula e senta até acabar o fogo Fica com força por cima do meu garoto Brasil Fica com força por cima do meu garoto Saia do cara de mal, ela joga na cara de pau Todo mundo é pro cara de pau, ela joga na cara de pau Todo mundo é pro cara de pau, ela joga na cara de pau Bota e bota em pin gostoso É que o prazer é ser possível, mas eu só lamento É só uma portada na novinha, uma portada É só uma insegura As meninas do Tiktok E o Livio vai mandar Vai devagar, vai devagar, vai devagar Vai devagarinho, começando a revolar Vai devagarinho, começando a flexionar De marcação, marcação, marcação Não, não se esconde Não, não se esconde Cuvo, cuvapo, vapo, carro caderno Você é cuvo, cuvapo Bem, bem, vamo nessa De marcação, marcação Que eu foder com isso em amor? Pode, pode, conje Que eu foder com isso em amor? Pode, pode gostar de mim? É só uma portada na novinha, pula É só uma portada na novinha, uma portada Eu amo a tua mulher, tá me dizendo Vai malvadinho, vai malvadinho Deife, Deife, meu marrento Vai malvadinho, vai malvadinho Esse é, esse é, esse é meu marrento Costurado, bigode fino Só paga com a de duzentos Ai, clareiro Hoje, hoje eu quero você Hoje quando ele pega, puxa o meu cabelo Vai dançar na bunda e joga dentro Esse é, esse é meu marrento Esse é, esse é meu marrento Esse é, esse é meu marrento Se você chegar, eu quero agora Mais dois do gol, vou burlar Um pra nós fumar Quando eu tô cagando, eu prendo Tu passa, segura a fumaça Depois de esforçar Olha lá, entra na beijo, ela chama Esquece da baguinha, não tem o que é dar Se você tá divagado, amor Só quer pra nós se matar Vamos nessa, bebê Vai Mas se você quiser Te pego de lado Te capo de fora Deixo sua cabeça Te pego de jeito Deixo sem ar Só se você quiser Solta aquele tabuazinho O novinha do Tiki Puxa a espada, viagem Caralho O que mal, o que mal Puxa a tropa de LK Minha tá louca, quer quebrar minha cama Essa cara de patrícia engana tua fama Mas periculosa Cê tá no comando Uma noite você tem pra mostrar que me ama Sabe que nós é bandido e não se apaixonamos Gosta de bailar No bailão Gosta de bailar Gosta de bailar Vina gostosa no beat, ela encosta Rebola no pique, Anitta Gosta de bailar Gosta de bailar Pego viagem Se ajunta com as amigas pra dar sentada Uma princesa De jeito comum Gosto de poder com ela Porque ela tem o fone Diferente e óbvio Mais do que as outras NÃO Vambora mulher Vafo Vafo Se a toa Vafo 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 Só tá nessa malgada, ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá, tá nessa malgada Ela só quer socadão, sentadinha e rebolada Vai ser papapá Quis lembrar do tempo que nós dois matava A galera só tacada na boneca Vai tomar sessão de trape igual tomar batada Podem tentar, mas não vão me pegar Errou nenhum, du-du-du-du Como eu poder derrubei um por um Se vem fazendo de tudo pra te atingir Eles agem como animais Curiosidade matou o gatinho, mas essa gatona tá diva demais Se fosse pra fazer o pedido, eu gosto de te memorar Ela tá de novo, eu nem trocava pra fazer Ela, ela Elas falam, isso, ela, tru Isso, ela, tru Elas falam, isso, ela, tru Não passa de essa, ela, tru Sentadinha e rebolada Isso, ela, tru Pra queira de mil Elas falam, isso, ela, tru Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, 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 fudendo Bandido do Tik Tok Dessa balança na Glock Ela que é maquinha no shot Pra ver que a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa fadinha do Tik Tok Ela quer julgada, julgada Esse teu beijo vagabundo Carinha de queira, vale nada A vontade de morder A ponta leva pra casa A vontade de morder A ponta leva pra casa Esse teu beijo vagabundo Carinha de queira, vale nada A vontade de morder A ponta leva pra casa A vontade de morder A ponta leva pra casa Espera-nos pra amanhã Que é o meu corpo e pra andar Por isso que eu tô de madeira E com o nome é tudo que eu vou Fica o amigo do dedo De uma tinta que é sinto A tinta que é pesada Para, trava, e tá de água Até que ela trava, trava É, 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 é Calma, respira, relaxa, nova Vem, 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 viranha Vem safada, vou botar Vem, vem, vou botar Vai fazer a posição Esse é ladrão Esse é ladrão Esse é ladrão Trava na pose e faz caralho Vai, vai, trava Para, pregueira do tique Vai pegar assim Vú, vú Vai, cara Então joga o cabelo Vú, dá, dá aquela cavalo É, vá, vá Tcha, tcha, tcha Balanço, hombrinho, balanço, hombrinho Estou no passinho Vai, 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 vai Vamo lá beber Pega o ritmo Foi novinha Tcha, 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 tcha Tcha, tcha, tcha Já sei o que vai Vamo lá Uma princesa Do vapo Vapo Vai rolar Muita viagem de avião Uma princesa Com pressão Só vapa O vapo Do malvadão Ela joga a peixe O cascarão Joga que o espalque O tesão Vai cantar o meu coração Muita viagem de avião Uma princesa Com pressão Então viagem de avião O mó princesa Com pressão O vapo O vapo Do malvadão Ela manda a peixe O cascarão De quatro De quatro E de jão Vai cantar o meu coração É a cavala mesmo Do peitinho Do bundão Tik Tok Ela vem Os irmãos da facção Vai com o bundão Vem com o bundão Vai com o bundão Vem com o bundão O que na linha Nós não falo Cheirando o atchum No meu pano Tô virgulado Invejoso Babando o ovo Pra vir parar Do meu lado E o que? Puxando na risca Os que desacreditam Cadê? Mais um passo Calma Cé de frente Nós não é de ré Cheirando o atchum Que bola Que bola Que bola Aqui na penha Que bola Aqui na penha Tamborzão rolando Vai Jojo Manda pra ela É só os três macetes Paragumpis pra você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro macetinho Eu vou Quica, pica, pica Quica, pica Quica, pica Pra você